Empresados, eu sou o professor Leopoldino Capelosa Filho, ortodontista, clínico, professor há muitos anos. Acho que a maior parte de vocês, principalmente os especialistas em ortodontia, me conhecem, pela vivência grande que eu tenho na minha especialidade. Uma das características da minha atuação como professor é a divulgação dos meus conceitos através de grupos de estudos. Com a sugestão e o apoio do professor Ricardo Aliana de Santos, que já foi coordenador do grupo de estudo meu nessa cidade, houve a ideia de nós prepararmos um módulo embrionário que seria introdutório desse grupo de estudo provável em São Paulo. Bom, nesse grupo de estudo, eu tenho vários grupos de estudo pelo país, muitos deles com mais de 20 anos em atividade, o que nós fazemos é apresentar o nosso programa de diagnóstico, sempre atualizando esses encontros anuais e incorporando as novidades que nós achamos consistentes. Então, eu gostaria de convidá-los a todos, aqueles que quiserem mais detalhes, por favor, acessem o site do BOC, os telefones que aparecem nesse vídeo e vocês terão informações mais completas sobre, repito, esse encontro de dois dias que nós pretendemos seja um módulo preparatório que forneça subsídios para que você se torne, se quiser, participante do nosso grupo de estudo. Muito obrigado.